É que eu separei o baseadinho pra nós dois hoje E o lança já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandras que hoje tem close Várias fotos pra tu tirar, então vem, então vem Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal Então vem, Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal Então vem, Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal É que eu separei o baseadinho pra nós dois hoje E o lança já tá pra chegar Convoca as piranha e as malandras que hoje tem close Várias fotos pra tu tirar, então vem, então vem Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal Então vem, Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal Então vem, Caxéreca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gostar, roçando no parafal Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Então vem, Caxéreca pro trem Caxéreca pro trem